Eu disse que eu queria testar um pouco mais esse Viper Tail de defesa e é o que eu vou fazer no vídeo de hoje contra o nosso deckzinho 3 on 3 Mas eu acho que eu vou substituir hoje um desses combos aqui Eu vou trocar o Night Lens pelo combo do Wizard Arrow do vídeo anterior porque eu quero testar um pouquinho mais ele também Vamos ver? Sendo assim a primeira batalha é do Viper Tail 380 HN contra o Wizard Arrow 360T Quero ver esse Wizard Arrow aqui como ele vai se sair Contra um Viper Tail que costuma desestabilizar fácil os oponentes Uou, linda pancada mas ele foi muito desestabilizado pelos smashes do Viper Tail que vence a primeira na resistência 1x0 Uou, olha esse Wizard Arrow marcando dois pontos aqui, caramba, 2x1 Quase que ele vai pra fora agora nesse round, hein O Wizard Arrow tem que tomar cuidado com as investidas A defesa do Viper Tail é bem curiosa Porque ele faz com que o oponente se desestabilize muito fácil como dá pra ver Olha como o Wizard Arrow já foi inclinado E vai ficar pra resistência, vamos ver se o Wizard Arrow consegue pelo menos causar um burst Talvez? Não Não consegue não Se o Wizard Arrow conseguir aqui um over vai ser interessante Ele se joga bastante, ele não consegue encaixar muito bem na Extreme Line Agora foi um bom encaixe que ele fez Mas foi muito desestabilizado e o ponto é de novo do Viper Tail 3x2 Uau! Pessoalmente, rolou um Extreme Finish porque o Viper Tail foi pra fora Ao mesmo tempo, o Wizard Arrow pulou pra fora da arena Sinceramente, eu daria o Extreme Finish Mas eu não sei exatamente como avaliar esse ponto Gostaria de saber o que vocês acham Eu vou dar como Extreme Finish, mas vamos seguir o vídeo E aí vocês brigam nos comentários pra decidir o que é que a gente deveria fazer num caso como esses aqui O próximo oponente vai ser o nosso Dransort 360 LF Combo baixinho, hein? Que perigo, vamos lá! Encaixe perfeito na Extreme Line, mas ele foi repelido completamente pelo padrão defensivo de smashes do Viper Tail Que marca dois pontos Que coisa linda foi esse round Uau! Olha esse Dransort indo pra cima com vontade de desestabilizar o oponente, hein? O problema é que ele não tem muita resistência Se ele não consegue um Burst, nesse caso, ou um Extreme, já era, né? Então tá 3x0 pro Viper Tail Smashes altamente funcionais do Viper Tail Uau! Esse Burst foi agressivo, hein? 3x2, caramba! Sem chances pro Viper Tail depois desse impacto poderoso do Dransort Dransort ainda tem chances, hein? Vamos lá! Olha o Extreme, o que eu falei do Dransort ter chances O lançamento preciso com ele Faz com que ele empurre pra cima o Viper Tail Aquilo que comentei na análise dele Ele pode ser jogado pra cima com certa facilidade Mesmo sendo pesado Dransort provou isso aqui pra gente hoje Por fim, nós vamos contra o combo competitivo do Hellscythe 380B Viper Tail contra Hellscythe Smash contra Smash Defesa contra Resistência Interessante Impactos interessantes Vamos ver se vai rolar aqui algum Over Se vai rolar algum Extreme, talvez Nós não sabemos São combos bastante seguros Então a tendência é que a batalha demore um pouquinho mais Os Smashes Dos dois são muito eficientes contra ambos E aí o Viper Tail tá super instável E a vitória da resistência tá 1x0 pro Hellscythe Olha o contra-ataque do Hellscythe, hein? Interessante o que nós vimos aqui No próximo round, inclusive, eu quero testar uma coisa com ele Vamos ver se ele vai vencer por resistência mais uma vez A gente sabe que volta Tem um padrão interessante Olha aí, rapaz! Vitória por Overfinish do Viper Tail Que graças à agressividade da sua Blade Consegue jogar pra fora o oponente Lindo demais 2x1 Então vamos lá O Hellscythe lancei um pouco mais forte Pra ver se a gente tem alguma diferença na performance Consegue dar o oponente pra longe Mas é levado a Burst Simples assim E o Viper Tail, hein? Surpreendendo contra um combo bastante competitivo Que é o caso do Hellscythe Contra os outros não foi tão bem O primeiro teve ali uma polêmicasia Mas a segunda batalha não teve jeito Ele levou um Extreme Mas é um combo, cara Bem equilibrado Um combo que eu fico impressionado em saber Que ele realmente consegue Contra ataques interessantes Ele tem uma defesa potente Ele consegue desestabilizar os oponentes Com bastante vontade, eu diria Gostei, cara Dá pra gente testar um pouco mais também Espero que você tenha curtido Não esquece de deixar um gostei E se inscrever pra vídeos todos os dias A gente se vê numa próxima Até lá